Qual é a melhor abordagem para resistência insulínica? Qual é a melhor de tudo e não custa nada? Pelo contrário, você economiza dinheiro. Sabe qual é? Olha lá, jejum. Aliás, está na Bíblia, né? Tem inúmeras citações de jejum na Bíblia. Um dos melhores remédios disponíveis, não custa nada. Começa a fazer o intermitente e você vai ver os resultados na sua vida. É dramático. É impressionante. Os resultados são surpreendentes para toda a sua saúde. Aí está, não tomar café da manhã ajuda a emagrecer. Trabalho feito aí, 2013. Um artigo que me convenceu. Está aí a fonte para você comprovar. Mais um. Jejuar um dia por semana. Toda segunda-feira você jejua. Se você é diabético, vai fazer uma grande diferença. Enorme. Publicado aí, em 2012. No American Journal of Cardiology. Que é o jornal de nós cardiologistas. Tá? Tratamento do diabetes pela Sociedade Canadense de Medicina, 1916. Olha lá o que eles estão propondo. Jejum intermitente, uma vez por semana, ficar sem comer. Olha só que impressionante. Isso foi publicado em 1916. Rodou, 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 rodou. Chegou no mesmo lugar. Tem nada de novo nesse planeta. Nada de novo na face da Terra aí. Nós estamos voltando a 1916, onde a Sociedade Canadense de Medicina já publicava. Está ali no Canadian Medical Association Journal. Está publicado, olha lá. Agosto de 1916. Então, olha só. Eu tenho alimentação, aumenta carboidratos, está com vermelho à esquerda. Aumenta a insulina, que armazena glicose no fígado. Faz o fígado gorduroso. Se eu faço o jejum, à direita, eu diminuo a insulina e com isso eu queimo glicose, queimo a gordura e alivio o meu fígado. É muito simples. É o jejum. Se eu ingiro carboidrato, eu aumento a glicemia, claro, aumenta a energia instantaneamente. Mas eu também aumento a insulina, que vai armazenar gordura e vai inibir a queima de gordura. Esse indivíduo aí, chama Ben Greenfield, já ganhou Iron Man, acho que cinco vezes nos Estados Unidos. E ele mostra que ele não ingere nenhum carboidrato. Ele só faz uso de dieta cetogênica. E ele mostra a superioridade metabólica das gorduras como combustível. A melhora mental que ocorre com o metabolismo cerebral das cetonas, que são geradas com essa dieta cetogênica. A saúde e longevidade provenientes do controle da glicemia na presença de cetonas. Ele tem um livro, se você ler em inglês, que também você pode baixar no Amazon.com digital, que eu recomendo você ler, que se chama Além do Treinamento, Beyond Training, escrito por ele, mostrando a mudança que ocorreu na vida dele, quando ele parou de ingerir carboidratos para as competições de Iron Man, e passou a ingerir gorduras, e o tempo dele melhorou, ele passou a ganhar mais corridas, mais competições, etc. E te dá uma ideia geral do processo. Mas tem números. A dieta cetogênica, ela funciona como anticonvulsivante, ela tira o apetite, ela te acalma, ela dá uma claridade mental. Os benefícios são muito, são muito grandes para ser estudados, tá? E aí está a dieta cetogênica, que eu já mostrei para você, que é das mais brandas. 70% de gordura, 20% de proteína, 10% de carboidrato. Conversa com o nutricionista, que ela vai bolar uma dieta cetogênica para você. Pode ser até vegana, pode ser vegetariana. Pode não ter nenhuma gordura animal. Só gordura vegetal, se você quiser. Certo? Funciona do mesmo jeito. Aqui tem livro de dieta cetogênica interessante. Se você vai no Amazon.com e faz os cálculos lá, tem mais de 1.500 livros sobre dieta cetogênica no Amazon.com. Todos falando bem. Infelizmente, no Brasil, pouco se conhece da dieta cetogênica. Você pode se aprofundar aí, você vai ter livro para você ler o resto da sua vida e você não dá conta. Todos falando bem. Todos falando bem. Aqui tem descrição do indivíduo há 31 anos na dieta cetogênica com colesterol e triglicérides normais. Esse cara, Andrew Neely, ele publicou mostrando que tem 31 anos que ele faz dieta cetogênica, que ele não come carboidrato e que ele tem o colesterol e triglicérides normais. Mostrando que é uma mentira essa história de que comer gordura aumenta colesterol. Mas não é só esse trabalho. Tem inúmeros outros trabalhos sobre o assunto. Para retornar a queimar gordura faz necessário aumentar o nível de sensibilidade da leptina e da insulina. Se você tem resistência insulínica, você tem resistência leptínica. E se você trata a resistência insulina, você trata a resistência leptínica. E você passa a queimar a gordura. Por isso você emagrece. Um dos componentes, você pode comprar até na feira, é o chamado melão de São Caetano, que é o bitter melon. O extrato seco é vendido nas farmácias de manipulação. Você precisa de uma receita médica. Você vai lá e eles fazem para você 300 miligramas, duas vezes por dia, de extrato seco de bitter melon, que vai diminuir a resistência insulínica, vai te emagrecer, ainda vai tratar a sua infecção de clamídia. Então está aí, normórdica, xarântia, controla a glicemia, trata colite, trata constipação, trata parasitose. Usar infecções e abscesso faz uso da fruta e da semente. É o famoso melão de São Caetano. Você tem que usar também probióticos. Aí está o doutor Minoro Chirota, que descobriu o casei Chirota. e o seu intestino não funciona bem, você tem disbiose, você tem hiperperminidade intestinal, você absorve toxinas do seu intestino, elas entram no seu sangue, causam inflamação sistêmica e vão levar à resistência insulínica. Se você toma probióticos, você faz uso de alimentos fermentados, você também diminui a resistência insulínica. E aí está a explicação como que um alimento fermentado, todos os países no mundo que fazem uso muito de alimentos fermentados, tem longevos, tem pessoas centenárias, tem pessoas com mais de 100 anos de idade. Onde predomina o uso de fermentados, predomina longevos, predomina pessoas com mais de 100 anos. O mundo está todo mais gordo, até os animais estão engordando. E aqui está mostrando para você camundongos que foram receber o ganso a ração para engordar e, ao mesmo tempo, um grupo não recebeu e o outro recebeu um probiótico chamado Lactobacillus reuteri ou camundongos que receberam fast food e outros que receberam fast food, mas receberam leuteri também não engordaram. Então hoje você pode, mudando a sua microbiota intestinal, você pode emagrecer e permanecer magro. Aqui está uma formulação, isso aí é alimento, isso aí não é remédio, por isso que eu estou colocando aqui. Isso é alimento e você pode fazer isso, pedir isso em uma farmácia de manipulação. Eles podem fazer uma forma para você de probióticos que ajudam a emagrecer e a permanecer magro. Muitas vezes você emagrece, mas você ganha o peso de novo, porque você não tem esses probióticos que eu estou citando aí no seu intestino. E o magro tem eles aí. Então quem é magro tem isso aí. E aí isso aí complementa a sua microbiota intestinal. Vocês estão vendo que com o passar dos anos, com essa gordurofobia, a medida que você está vendo ali a ingestão de gordura em azul, com o passar dos anos, entre 1953 e 1990, acompanha as bolinhas azuis, diminuiu. Agora você acompanha a obesidade, as bolinhas vermelhas, subiu. Enquanto você diminuiu a ingesta de gordura, você aumentou o peso. Olha aí, de 1955 a 1990, provando para você mais uma vez que se você come gordura, você emagrece. Mas se você come carboidrato, você engorda. O americano diminuiu a ingesta de gordura, aumentou a ingesta de carboidrato para compensar. Engordou aí. Está bem claro isso aí para você. Olá, você sabia que em minhas redes sociais eu compartilho os melhores conteúdos e os mais atualizados conhecimentos sobre saúde natural? Aprenda a superar doenças e ter mais vitalidade no meu Instagram, arroba DR Lair Ribeiro, no meu Facebook, arroba DR Lair Ribeiro, e no meu canal do YouTube, arroba DR Lair Ribeiro Oficial. E aí